Alô amor, tudo bem com você? Ontem dormi pensando em você E tive um sonho Que você cantava uma música mais ou menos assim No meu filme você é a personagem principal E nos meus sonhos eu sou a sua mulher fatal E sabe o que eu quero pra nós? Eu quero um mundo de magia pra nós Magia pra nós Pra nunca estarmos sós Eu quero um mundo de magia pra nós Magia pra nós Pra nunca estarmos sós E pode ser que os outros tenham razão E eu esteja passando por uma fase de obsessão Mas sabe que o meu coração Eu quero um mundo de magia pra nós Magia pra nós Pra nunca estarmos sós Eu quero um mundo de magia pra nós 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 Pra nunca estarmos sós Eu quero um mundo de magia pra nós Magia pra nós Magia pra nós Pra nunca estarmos sós Magia pra nós Magia pra nós Legenda Adriana Zanotto